Vamo aí É tipo assim, faz geral que tá online, vem com nós É o Thiago agora fazendo a rima improvisada Cê sabe que a minha banda eu vou mostrando a minha levada Eu sempre vou mostrando, vou fazendo flow Quero agradecer geral que colou no meu show E que sentiu a vibe, viu isso ao vivo Cê sabe que o Thiago sempre vai ser positivo Geral já nos conhece, sabe que a rima não é feia Cês lembram, deu menorzinho lá rimando na aldeia Fazendo uma cima que é na hora Cê sabe que os moleque é louco, mano, nós já chega e desenrola E é mó satisfação, sabe que não tem cabide, pô Satisfação me apresentar aqui na show livre Esse show tá sendo muito foda, mó experiência Cê sabe que os moleque já tem competência É isso que eu faço, as minhas letras eu já acompanho É mó satisfação, porra, eu tô vivendo o meu sonho E todos vocês sabem que eu não desmereço Geral que tá na live, mano, eu sempre agradeço Todo mundo que já tá comigo Porque eu tenho muito mais que fãs Chamo vocês de amigos, é isso A rapaziada tá com nós Enquanto nessa rima, mano, eu vou soltando a voz Então, a rima tá em brasa Eu sei que todos vocês tão sentindo a energia aí de casa A mesma energia que nós tá passando aqui Thiago faz a rima, é muito mais que um MC É isso que eu digo, mano, já com muito orgulho E agora você sabe que eu não reduzo a entulho A banda vai seguindo porque eu vou seguindo aqui também Cê sabe que os moleque chegam e mandam bem Já pode ir parando pra eu seguir no na capela Só pra fazer essa rima louca que não tem sequela Então, pra gerar o que tá aqui Você sabe que eu rimo com orgulho Quem tá curtindo essa vibe, por favor Faz muito barulho, vocês mesmo E aí E aí E aí E aí E aí